Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a estratégia aí de garimpagem reversa, tá? Como que você faz pra encontrar produtos que são vendidos aqui, que estão vendendo muito no marketing digital e ao mesmo tempo tem pouca ou nenhuma concorrência, tá? A estratégia que eu uso aqui nos meus projetos, quando eu quero garimpar e eu faço o passo a passo que eu vou mostrar aqui pra vocês. E isso vai fazer você sair na frente, tá? Porque você vai encontrar produtos aí que ninguém tá falando, ninguém tá fazendo vídeo review, mas que ao mesmo tempo estão vendendo e ao mesmo tempo tem buscas dentro do YouTube. Então o que a maioria do pessoal faz aí, os afiliados? Entra aqui na Hotmart, tá? Vem aqui no Mais Quentes, por exemplo, vou vir em mostrar todos. Então a partir daqui ela começa a procurar um produto aqui pra ela divulgar, tá? Só que a Hotmart ou até mesmo as demais plataformas, tem muitos produtos aí que não são explorados ou que são muito poucos explorados. Então se você for fazer um vídeo review, você tem um canal pequeno aí, não tem experiência com vídeo review, vai fazer um vídeo review aqui pra divulgar um produto aqui que tá com 150 graus de temperatura aqui. Com certeza aí o seu vídeo não vai ser visto por ninguém, tá? O YouTube não vai nem recomendar os seus vídeos, porque tem muita concorrência, ele vai dar prioridade pros canais maiores, pros canais mais relevantes na plataforma. Só que não são só esses produtos que vendem, tá? Tem muitos produtos aqui que estão esquecidos, pelo menos pelos afiliados, que somente o produtor vende. E você pode sair na frente se você aplicar essa estratégia. Então abre aí o seu navegador aí, aqui na Hotmart, tá? No mercado de afiliação, vamos usar ela aqui. E também abre aí uma guia do YouTube e o site do VIDEIQ, VIDEIQ.com, tá? O VIDEIQ é pra gente ver o volume de buscas de palavras-chave e encontrar novas palavras-chave aqui. E claro, se você quiser aprender toda a estratégia de vídeo review sem você precisar aparecer, aqui na descrição tem alguns links aí que vão te ajudar muito, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Aqui no YouTube, tá? Na barra de pesquisas, vamos começar por aqui. Vamos partir daqui, por isso que eu chamei aqui de garimpagem reversa. Aqui a gente vai encontrar produtos que tem demanda e que não tem ninguém fazendo vídeo review sobre esses produtos. O que eu gosto de colocar aqui na barra de pesquisa? Vou colocar curso, espaço e aqui já tem as sugestões do YouTube, tá? Aqui onde tem o reloginho foi que eu pesquisei aqui anteriormente, mas aqui onde tem somente a lupinha são coisas, são palavras-chave que as pessoas pesquisam, tá? Então aqui ele tá me sugerindo palavras-chave. Eu coloquei aqui apenas curso, ó, curso PNL, curso de PNL completo e gratuito. Vou começar até por aqui, ó, curso PNL. Aí eu posso vir aqui no VIDEIQ e pesquisar por curso. PNL. Vamos dar um Enter. Vir aqui nas palavras-chave relacionadas, curso PNL, 1.700 buscas mensais aqui, baixa concorrência. Vou colocar aqui, ó, curso de PNL e ver se dá alguma diferença aqui, ó. Relacionadas, curso de PNL, 1.417 buscas, tá? Isso daqui é um termo muito vago, tá? Mas você pode vir aqui na Hotmart. Vamos colocar aqui, ó, PNL. Já vou fazer mais pesquisas aqui com vocês. Vou pegar aqui pelos mais quentes. Por exemplo, aqui tem um curso de PNL que você poderia fazer aqui um vídeo review, tá? Aí o que você vai fazer? Basta somente encontrar um produto aqui que tem um nome único aqui pra você conseguir ranquear o seu vídeo review. Por exemplo, aqui, ó, descoberta PNL. Vamos copiar. Voltar aqui no VIDEIQ. Ctrl V. Vamos colar o nome do produto aqui, ó, descoberta PNL. Palavras-chaves relacionadas. Então, aqui já tem esse produto aqui, ó, descoberta PNL, 2.000 buscas, reprogramação mental Hélio Couto. Então, você pode até voltar aqui na Hotmart e pesquisar pelo nome do produtor aqui, tá? Mas eu vou seguir o passo a passo com vocês. Eu digitei apenas curso aqui. Eu posso vir aqui e digitar D, espaço, a letra A aqui. Então, aqui vão ter as sugestões do próprio YouTube. Curso de administração, curso de alemão, administração de empresas, pra quem quiser fazer na gringa aí, automaquiagem, autocad, ar-condicionado, curso de Arduino. Tá? Muito interessante essa palavra-chave aqui, ó. Vou colocar até aqui no vídeo aqui. Curso de Arduino. Vamos pesquisar. Palavras-chaves relacionadas. Ó, curso de Arduino. 9.000 buscas mensais aqui. Será que tem cursos de Arduino na Hotmart? Vamos voltar aqui, pesquisar por Arduino. Dar um Enter. Mais quentes aqui. Então, tem um monte de curso de Arduino aqui, ó. Tem uns baratinhos aqui, que a comissão é bem baixa, tá? Então, vão ter vários produtos aqui. Só que é uma palavra-chave muito genérica, tá? Não vi nenhum aqui com um nome específico. E o que você pode fazer depois disso? Você pode vir aqui no YouTube e pesquisar pela palavra-chave, ó. Curso de Arduino. Então, aqui, ó. Curso de Arduino. Curso gratuito. Aqui, ó. Tem curso gratuito de Arduino. Então, por isso que você precisa encontrar aí um nome específico. Vamos continuar nossa busca aqui, ó. Curso de... A letra A já foi. Curso de letra B aqui, ó. Barbearia online. Barista. Curso de barista. Vamos dar um Enter. Relacionadas. Aqui, ó. Curso de barista. 1.100 buscas. Baixa concorrência, tá? Então, você voltaria aqui na Hotmart. Pesquisaria aqui por barista. Barista. Dá um Enter. Vamos ver os produtos aqui. Aqui, que tem um curso de barista aqui, mas é muito pouco a comissão. Aqui, ó. Encontrei um produto interessante aqui, ó. A excelência do bartender. Vamos pegar esse produto aqui. O nome do produto. Produto aqui que paga uma comissão de R$71. Vamos voltar aqui. Colar no vídeo aqui. Vamos ver se tem buscas por essa palavra-chave relacionadas. A excelência do bartender. 1.500 buscas. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Funciona. Ou então, vale a pena, né? Que são termos que as pessoas pesquisam aí dentro do YouTube. A excelência do barista funciona. 1.053 buscas. Então, eu vou continuar aqui, ó. Posso vir na letra C. Por exemplo, curso de confeitaria, comandos, corte e costura. Eu encontrei um produto aqui quando eu cheguei na letra E, tá? Na verdade, todas as letras você vai encontrar produtos aqui interessantes. Então, eu cheguei aqui, ó. Curso de Excel. Vamos pesquisar aqui, ó. Curso de Excel. Acho que é assim que escreve. Relacionadas. Curso de Excel, 56 mil buscas por mês, tá? Muita gente pesquisa aqui por curso de Excel. As pessoas querem aprender Excel. Então, vamos clicar aqui no YouTube para ver se não tem curso gratuito aqui ranqueado. Curso de Excel online gratuito. A pessoa até fez um anúncio aqui em feed para essa palavra-chave. Mas aqui, ó. Tem curso gratuito dentro do YouTube, tá? É ranqueado para essa palavra-chave aqui. Então, a pessoa vai preferir escolher um curso gratuito do que um curso pago, né? Na minha opinião. Mas vamos voltar aqui na Hotmart. Vamos pesquisar aqui, ó. Por curso de Excel. Vamos ver se tem curso de Excel aqui. Vamos descer. Curso de Excel e Power BI. Curso de Excel. Formação pacote Office. Vamos descer aqui. Curso de Excel. Tem um monte aqui, ó. Bíblia do Excel, por exemplo. Mas tem uma palavra-chave aqui que me chamou a atenção, que foi essa aqui, ó. Power BI Expert na Prática, tá? Vamos pegar essa palavra-chave aqui, ó. Ver se as pessoas estão indo no YouTube pesquisar por esse nome aqui, por esse termo, né? Então, a gente vem aqui no vídeo aqui, cola a palavra-chave, que é o nome do curso, ó. Power BI Expert na Prática, tá? Um nome único aqui. Relacionadas. 1.500 buscas aqui, ó. Viscari Inc. 1.500 buscas. Quem que é esse Viscari aqui, ó? Acho que é assim que fala. Deixa eu voltar aqui para ver se é do Viscari Inc. Abrir aqui. Ou é o nome da empresa, né? Viscari Inc. Aqui. CDS aqui, ó. Informações do produtor. Acho que é Viscari Inc. Aqui, tá? Então, vamos voltar. Tem bastante buscas aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Funciona. Ver se as pessoas pesquisam por isso também. Relacionadas. Power BI Expert na Prática. Funciona de verdade? Mais de mil buscas aqui, ó. Sem nenhuma concorrência. É bom aqui, ó. 1.053 buscas. Só o nome do produto aqui, ó. 1.400 buscas. E será que esse curso vende? Bom, tem bastante pesquisas dentro do YouTube. Isso, para mim, já quer dizer que está vendendo esse curso aqui, tá? As pessoas estão pesquisando. Mas você pode vir aqui no produto e descer aqui embaixo, ó. Nas avaliações, ó. Um curso com 87 avaliações. Em média, aí, a cada 40 pessoas que compram o produto voltam aqui para fazer uma avaliação na Hotmart. Então, já deve ter vendido mais de 4.000, 5.000 desse produto aqui, tá? Então, você pode descer nas avaliações e ver a data, ó. 30 de julho de 2024. Então, está vendendo ali uns 20, 30 por mês aqui esse produto, beleza? Aqui, ó. 23 de julho também tem uma avaliação. Deixa eu abrir todas aqui, ó. 17 de junho, 7 de maio. Então, isso quer dizer que é um produto que está vendendo, tá? E você pode fazer um vídeo review dele aqui para você divulgar esse produto e ganhar comissão. Vamos voltar aqui, ó. 450 reais o produto, 161 reais a comissão. Então, encontrei um produto aqui. Essa forma que eu mostrei para vocês, você consegue encontrar milhares de produtos para você fazer vídeo review com pouca concorrência ou com nenhuma concorrência aqui. Passo 2 é só fazer um roteiro, tá? Como que eu faria? Eu uso o chat GPT aqui. Vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui, ó. O chat GPT escreve para mim o roteiro. Então, eu tenho um prompt aqui que eu vou usar, tá? Deixa eu copiar esse prompt aqui. O prompt é uma tarefa que você passa aqui para o chat GPT. Vou mostrar como é que funciona aqui. O que eu faço aqui, ó. Eu pego o nome do produto, copio ele aqui, volto aqui no chat GPT, colo o nome do produto, tá? Dou um espaço. Agora, eu abro a página de vendas do produto aqui, ó. Se afilia nele, tá? Aí, você desce aqui embaixo, ó. Página de vendas. Aqui vão ter as informações do produto. Ctrl A. Ctrl A copia todas as informações aqui da página de vendas. Você vem aqui, ó, e copia. Ou então, Ctrl C no teclado. Volta aqui no chat GPT. Ctrl V para colar. Clica aqui na setinha que o chat GPT vai escrever, começar a escrever o roteiro aí do seu vídeo review. Então, você não vai ter trabalho aqui de passar horas escrevendo o seu roteiro aí para você depois vir e criar o seu vídeo review. Então, aqui ele já criou para mim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui todo o roteiro que ele fez aqui para mim, ó. Vamos copiar. Copio ele aqui. Aqui no bloco de notas mesmo. Abro uma nova guia. Colo. E aqui eu vou ler esse roteiro e ver se eu vou precisar fazer alguma adaptação aqui, ó. Tirar esses tópicos que ele colocou. Esse emoji aqui. Mas, no geral, o roteiro já vem pronto aqui para mim, tá? Só uma outra alteração que eu faço ali dependendo. Apagar esse emoji aqui. Então, agora você tem duas opções. Ou você lê esse roteiro aqui, grava sua voz aí e depois edita no CapCut, tá? Como é que você faria? Pode usar teu celular mesmo. Eu aqui, no caso, tenho um microfone. Mas você pode usar o teu celular e gravar ali. Ler o que está escrito aqui. Tentar ler de uma forma natural, tá? De repente, nos primeiros vídeos ali você não consiga fazer isso. Mas quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Aí depois é só você fazer a captura da página de vendas ali. Editar no CapCut, tá? Exportar e você já tem o seu vídeo pronto. O áudio ali, quando você errar, você também consegue cortar ali no CapCut. Então, dá algum trabalho aí para quem não tem muita habilidade, tá? Mas nada que você não vai ficar bom se você treinar. Treinando você vai ficar cada vez melhor. Aí você chega no resultado final. Eu fiz aqui um vídeo só para mostrar para vocês como que fica daí, ó. E aí, será que o Power B Expert na prática realmente funciona? Vale a pena investir tempo e dinheiro nesse curso? Bom, eu também fiquei com essa dúvida. Mas depois de mergulhar de cabeça nesse curso, posso te dizer que a minha visão mudou completamente. Então, deixa eu te contar tudo o que você precisa saber sobre ele. Então, o Power B Expert na prática promete transformar qualquer um, do básico ao avançado, em um especialista capaz de criar dashboards profissionais que impressionam qualquer empregador. Parece bom, né? Mas será que ele realmente entrega tudo isso? É o que nós vamos descobrir juntos. Então, pessoal, esse é o vídeo finalizado, tá? Fiz com a minha voz aqui. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode fazer aqueles vídeos lá que eu tenho mostrado aqui no canal, com o avatar realista, tá? Também fica muito bom. E aí, quanto mais você criar vídeos, mais vídeos vão estar trabalhando pra você em 24 horas por dia, tá? Você vai ter um exército ali trabalhando pra você, trazendo visualizações e consequente vendas pra você ganhar dinheiro como afiliado com vídeo review sem precisar aparecer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e sucesso a todos.